A paz do Senhor, pastor Luciano. Eu tinha relatado para o pastor que o meu filho estava desaparecido e o pastor disse que era para mim orar aquele áudio quando eu me enviei para o pastor o relato do desaparecimento. Eu orei aquele áudio e entrou uma paz muito grande no meu coração. Só que a gente, por ser humana, fica preocupada. Mas aquela paz entrou assim que eu estava ficando em desespero. E quando eu orei naquele áudio, aquela noite a paz entrou. E aí as minhas filhas foram na delegacia, no IML e algo me dizia que no IML ele não estaria. Mas foi a correria delas lá para saber alguma coisa elas foram. Aí continuei em oração e hoje ele apareceu com vida. Graças a Deus está lá, está precisando de apoio, mas apareceu com vida. Então eu agradeço a Deus que a partir daquele áudio que eu orei junto com o pastor, o pastor mandou para mim, que era para mim orar junto. A partir daquele momento, quando entrou aquela paz, eu comecei a discernir que estava tudo bem, apesar de ele estar em uma situação de risco. Quanto mais ele voltou vivo hoje para a esposa, está lá, precisando de apoio, mas eu vou continuar orando com os áudios. Sei que grande é a vitória. Então dou graças a Deus por essa oração que não pode parar, porque tem abençoado muito a minha vida. Eu agradeço a Deus pela tua vida, pastor, em nome de Jesus. Pastor Luciano, eu quero contar a minha vitória, a minha bênção para a edificação de todos nós. Onde eu creio que muitos irmãos estão perseverando, estão na certeza de fé de que também vai receber a sua vitória. E eu recebi a minha bênção. Eu estava passando por um problema pessoal, um problema particular, onde eu estava sofrendo muito. Eu estava verdadeiramente desorientada, sem saber o que fazer. E na hora certa, Deus tocou no meu coração para eu fazer essa campanha. E eu não determinei dia. Eu disse, Senhor, os dias vão ficar na mão do Senhor. E eu determinei os horários. O horário que eu estava fazendo. Estou fazendo os horários tudo direitinho, no mesmo horário. E Deus assim me abençoou poderosamente. Deus assim me honrou, sabe? E para mim é motivo de alegria, de louvar, engrandecer o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida de pastor Luciano. Um homem de Deus. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. Continue usando como instrumento vivo e poderoso. Onde eu creio que não só eu recebi uma das minhas vitórias até para vir. Como cada um de meus irmãos que continue perseverando. Continue buscando, crendo na bênção, crendo na vitória. Porque Deus é um Deus de resposta, é um Deus de já. Onde Ele diz na sua palavra, clame a mim, clame a mim. E respondeste e anunciaste as coisas grandes e firme que nós não sabemos. Que Deus poderoso, que Deus tremendo. E não tem preço, não tem dinheiro. Não tem preço por essa bênção, por essa vitória riquíssima que eu recebi. Estou muito, muito, muito feliz. Que Deus abençoe a sua família. Te guarde, pastor. E proteja no nome de Jesus Cristo. Obrigado por fazer parte desta campanha. Eu quero dar o testemunho, pastor Luciano, Pai do Senhor. Meu nome é Soraya, eu morro em Serra, no Espírito Santo. Eu quero dar o testemunho que desde que eu comecei a ver essa campanha, tem quatro meses. Minha vida melhorou, minha vida mudou. Só pra melhor, só pra vitória, só a vitória, Deus. Primeiro dia da campanha, no dia que eu vi essa oração, Deus me mostrava um varão de branco sentado na minha sala, um homem de branco. Estava fazendo ele e minha esposa a campanha. Desde esse dia, Deus só tem aberto as portas, só a vitória na nossa família. Todas as pessoas que eu tenho encaminhado, a oração, Deus tem aberto. Deus tem dado muitas vitórias. Esse é o meu testemunho, que eu agradeço muito a Deus por essa oração. Em nome de Jesus. Amém.